Para transformar o Brasil, precisamos criar um movimento forte e organizado, capaz de sustentar nas ruas um programa popular de reconstrução e transformação do Brasil. É necessário defender os direitos do povo e construir uma consciência popular de que o poder advém de cada cidadão e cidadã, através do legítimo direito de exercer as suas funções sociais e políticas. É justamente por causa disso e para isso que são criados os Comitês Populares de Luta, espaços que reúnem e acolhem todas as pessoas, filiadas ou não aos partidos políticos, que queiram contribuir para melhorar a vida do povo brasileiro. Ser parte dos Comitês Populares de Luta é ser parte da defesa de uma sociedade justa, fraterna e igualitária. É enfrentar a extrema-direita e o neoliberalismo. É combater os preconceitos. É acolher as minorias, respeitar as diferenças, cultivar o trabalho coletivo e conjunto, no qual todas as pessoas são valorizadas e respeitadas nos seus diversificados saberes. Afinal, é na soma que nós fazemos melhor e somos mais fortes. É na coletividade que uma sociedade justa, humanista e igualitária se sustenta. E é na atuação em rede que se constrói um país de todos e todas, para todos e todas. Se você compartilha desse pensamento e dessa ideologia, chegue junto para somar. Acesse casa13.pt.org.br e saiba mais. Em cada diretório zonal, municipal e estadual e nas secretarias e setoriais do PT, tem sempre alguém para ajudar e passar todas as informações. Em breve, você também poderá conhecer os Comitês Populares que já existem e acessar vídeos e fotos das atividades. E na Casa 13, já estão disponíveis materiais para atuação digital. Na página da Escola Nacional de Formação Política do PT, você encontra as atividades de formação que são previstas. Já nas páginas do PT Nacional e da Fundação Perseu Abramo, você encontra notícias e artigos. Vamos criar um grande movimento em todo o país. O Brasil tem jeito. E nós, do PT, já mostramos o que sabemos fazer.